Pra você que procura carros da GM, na Dutra você vai encontrar taxas especiais e principalmente você que tá procurando o Astra Automático. O que é que você tem aí pro pessoal, Gustavo? Tudo em relação a Astra. E o melhor de tudo, demanda na versão automática. Na Dutra você encontra, pronta entrega, o Astra Automático. Olha, e tem estoque, gente. Brincadeira? Agora vem pra cá, Gustavo, que a gente vai mostrar S10. Vamos lá. Olha, preste atenção, porque somente esse final de semana, sábado e domingo, o que é que você vai fazer na S10? Vamos lá, S10, diesel, S10, gasolina, cabine simples, cabine dupla, é o seguinte, taxa a partir de 0,99. Somente esse final de semana, agora a Zafira também tem a taxa a partir de 0,99, fora isso você vai oferecer um bônus também, né? É isso aí, bônus de até 2.400 reais pra quem vier nesse final de semana na Dutra Veículos. Olha, somente sábado e domingo, agora o Celta a gente vai mostrar aí pra você, compra através da internet, Celta online, A gente vai mostrar aí a partir de quanto também somente esse final de semana você leva o Celta a partir de? A partir de 13.880 reais, ou seja, o menor preço que já foi comercializado esse carro, pessoal. Tá vendo? Taxa de especiais também, né? Taxa especial. Vamos reinterar com você, público, Shopping Tour, público Dutra, Nós vamos reinterar o compromisso nesse final de semana em sempre, o melhor atendimento e o melhor negócio pra você. Muito bem, Gustavo, de segunda a sexta, das 8h às 19h, sábado e domingo, das 9h às 18h, na rua Henrique Felipe da Costa, 555, telefone de vocês, qual é? 6099-5900. Somente esse final de semana, vem pra cá. Vem pra cá.